Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada do canal Não é para falar sobre a gameplay gurizada, é mais um vídeo de rumor sobre supostas armas que estarão no COFD de 2015 O Black Ops 3, essas imagens que vão estar rolando de fundo na gameplay são fotos que eu peguei em um canal gringo Então os créditos do vídeo são a eles Então gurizada, tem muitas armas, tem foto de assalte, de SMG, de sniper, tem umas de pistola também Das shotgun, tá bem bacana, decidi trazer para vocês dar uma olhada, para vocês verem o que vocês acham Tem bastante armas parecidas com outras que já tiveram em outros CODs no caso né Então gurizada, era isso cara, não tem muito o que falar aqui Vou deixar a gameplay de fundo passando as armas para vocês Caso você esteja algum rumor, alguma notícia, mande para mim aqui no canal, beleza gurizada Então era isso, fique com o resto da gameplay E se gostar já sabe, deixa aquele like, favorito para ajudar a divulgação do vídeo e do canal E me deixa um comentário de achar um desse vídeo aqui cara Só lembrando gurizada que isso aqui é apenas um rumor, não é uma coisa certa Então não me crucifiquem por estar trazendo isso aqui, eu apenas estou trazendo para mostrar para vocês, beleza? Então era isso gurizada, vou me despedindo por aqui Falou, até mais e... Fui! Estou seco Recarregar a inserção tática Vamos, vamos Avanti, aguardando ordens Recarregando Arrum, formado Anti-vanti, policial Anti-vanti, aliado a caminho Sentinela pronta para despacho Alvo eliminado Ameaça neutralizada Anti-vanti, em espera Elevanti, avante a caminho Gralhada, saia daí Inimigo no chão Ele sentinela pronta para deitar Elevanti, em espera Elevanti, a caminho Trocando Elevanti, avante, em espera Sentinela pronta para despacho Transcrição e Legendas Pedro Negri